E depois, quando o Yoda veio aqui, que é um parceiro também, falou e tal, aí vocês tacaram o pau no Free Fire. Irmão, deixa eu falar pra vocês, deixa eu contar. Porque, tipo assim... Não, o Free Fire é um jogo ruim. É uma merda. Por quê? Por que é uma merda? Porque é um jogo ruim de jogar outro. Ó, primeiro, a origem do jogo é cópia de um outro jogo. Eles copiaram tanto... Chinês, irmão. Pera aí, dele errado. Não, mas é tipo, é só isso. É como gamers. É tipo, você gosta de bebida? Gosto. O que você gosta de beber, assim? Ah, de álcool e whisky. O whisky. Tem um whisky de 400 reais e tem um... E tem o Passport. Exato, tá ligado? É essa parada. Mas é aí que eu queria trocar essa ideia com vocês. Primeiro que eu brinquei com essa parada de chinês. Muito boa coisa. A chinesa é super, hiper, mega... Fica no inventário 5G e tal. Não, os caras são sinistros. Eu tenho um apreço enorme pra China. Eu já morei na China. Você morou na China? Morei. Quanto tempo? Ah, por várias temporadas. Ah, entendi, entendi. Então, a China tem um carinho muito especial. 29 anos e olha a tua vida, que doideira. Tem seis passaportes carimbados. Que da hora. Completos, assim. Nossa. Mas é o que eu tava... É 300 shows por ano, né? Mas a China é sensacional. Eu tô só brincando com essa parada. É muito bom deixar claro isso. Claro. São sensacionais e muita personalidade. Mas o ponto é o seguinte. Quando fala ruim, né? Tipo, ah, porque o gráfico é uma merda. Não, não. Não é por isso. Mas ok. Por quê? Deixa o cara falar. Desculpa, desculpa. Eu quero ouvir, porque é importante ouvir o porquê que vocês acham ruim, pra eu poder também argumentar. Sim, mas o jogo, ele, tipo... O jogo, pra proposta dele, ele é bom. Ele, o que que ele é? É um entretenimento acessível pra uma galera aí que, pô, não tem um celular igual o teu, tá ligado? É um celular mais levinho. Roda em todo mundo. É legal. Ninguém conseguiu pegar o FPS e catapultar pra tanta gente quanto o Free Fire. Bom, só o que que eu acho do Free Fire? Isso é ótimo. Eu acho que ele é um... Eu acho que... Bom, o ponto de vista social do Free Fire é muito foda. Eu acho que ele inclui um monte de gente que não tinha acesso a jogo nenhum. Ou, sei lá, podia jogar aquelas porra de Tetris, tá ligado? Agora o moleque pode jogar um jogo Battle Royale no celular dele, que roda em praticamente qualquer aparelho. Eu acho que, como entretenimento, pra quem curte esse tipo de jogo, é maneiro. Dá pra você jogar em qualquer lugar e tal. Só que quando eu vou jogar, eu não gosto, tá ligado? Eu acho que... É uma questão de gosto. É uma questão de gosto, exato. Eu falo que o jogo é ruim, mas é uma questão de gosto, tá ligado? Claro, porque o que eu quero levantar aqui pra vocês é o seguinte. Primeira parada de todos, assim. Esse, como você falou, é o primeiro jogo nessa categoria Battle Royale que conseguiu emergir no Brasil mais real. O Brasil real, não o Brasil oficial que a gente vive. O Brasil real, profundo, tá ligado? E a acessibilidade é incrível. Teve o primeiro torneio indígena, tá ligado? De Free Fire em 16 aldeias diferentes. Não, isso é uma coisa do Free Fire que é sensacional. No meio da Amazônia, irmão. Os caras jogando com 3G, 4G. Então, isso é muito incrível. Essa acessibilidade é muito incrível. E essa é a maior matriz do jogo. Porque, por exemplo, eu fui pra Singapura com os desenvolvedores do Free Fire. Eles mostraram um mapa animal, que era numa época com a Lahari lá. Falei, caraca, lança, pô, é muito irmão. Ele falou, pô, a gente não pode lançar ainda. Eu falei, por quê? Ele falou, porque só os celulares mais picas estão conseguindo rodar. Os outros não. Entendi. Então, eles têm que, eles mesmos, reduzir, descer alguns degraus de gráfico pra poder ter essa acessibilidade. Então, cara, isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque, cara, você pela primeira vez está dando oportunidade pra muitos jovens poderem jogar, tá ligado? E tem, inclusive, uma questão mais social. Não da questão social, do cunho social, mas uma interação social. Tá ligado? As pessoas estão lá, montam squad, montam família, criam uma própria rede social. Os amigos. Muitas pessoas devem fazer amigos. E tipo assim, quando você fala, por exemplo, e eu vou até, cara, sei lá, vou usar aqui o Flow Podcast, sacou? Ah, o gráfico é ruim lá do Free Fire, não sei o que tá. Cara, beleza. Uma pessoa que chega aqui e fala, beleza, cadê os LEDs? Quem vai no Faustão, no Luciano? Cadê as paradas? Cadê a produção? Pô, numa casa, não sei o que. E daí, vocês quebraram muitas barreiras e acabaram quebrando vários paradigmas na qual vocês acessam o lugar mais íntimo das pessoas. Mas tem gente que acha o Flow ruim. Cara. É uma questão pessoal de gosto. É uma questão pessoal, mas eu vou te falar, o Flow tem revolucionado. E não só o Flow, mas outros podcasts, mas pra mim, principalmente, é o Flow. Por essa questão de você acessar o íntimo, exatamente porque você quebra toda essa mega estrutura. E ninguém tá falando que o Flow é uma bosta porque não tem estrutura, ou porque não tem o LED. Não, mano. É só porque o monarco fala muita merda. Então, pra mim, o problema do Free Fire é basicamente porque eu não curto game design. Tá ótimo. E aí, quando eu não curto game design, fodeu. É que a gente é um game raiz, tá ligado? Cara, eu jogava o Gumball, eu jogava World of Craft, Counter-Strike 1.6. Eu jogava, mas eu prefiro muito mais Free Fire. Por uma questão mesmo de, tipo, você se conecta com uma galera, assim, que eu curto muito. É a tropa, saca? Claro. E aí, o ponto que eu tava... Caô, é só porque tem um personagem. Eu juro por Deus. Tô suando. Eu tô suando. Direto, tô assim, eu falo, eu tô com meus brother, eu trope... Ô, tropa não. E a parada é que... O personagem eu vou contar pra vocês, mas a parada é que, tipo, o que eu acho só aquela questão que tava rolando com o Yoda aqui, é que, tipo assim, às vezes, a forma como a gente julga o mundo é a forma como a gente também acha que o mundo vai nos julgar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, assim. Se eu sou um DJ que fala assim, pô, que cara cafona, sobe em cima do palco, fala o microfone e toca essas músicas. Cara chacoteiro. E o dia que eu estivesse subindo em cima do palco, falando o microfone e tocando aquelas músicas? Quer dizer que eu vou achar que o mundo também acha que eu sou um chacoteiro, porque é assim que eu interpreto. Quando você livra desses julgamentos, você fica muito mais livre, entendeu? Pra, inclusive, poder evoluir. E eu acho que o mundo, ele, tipo, não é... Sobrevive quem é o mais forte. Os dinossauros já foram extintos, exceto esse. Os dinossauros já foram extintos. Eu ia falar que tua mãe é minha, mas já tem outro cara. Já tem outro. Já tem outro. Entra na fila. E aí, o... E aí... E aí, o... E aí... Cara, nada que a gente falar aqui não leva certo. Tá tudo certo, relaxa. Então, o único dino que sobreviveu. Mas assim, os dinossauros já foram. Sim, sim. O que sobreviveu? O que faz a nossa adaptação, tá ligado? Com o que tá acontecendo. Então, tipo assim, quando o Yoda, tipo, às vezes, tipo... Ah, legal, o Free Fire faz uma parada legal social, mas eu jogo uma merda. Aí, você... Cara, ele mesmo tá criando uma própria prisão pra ele, na qual ele não... Ele joga todos os jogos. Por que ele não pode se interagir com o Free Fire? Só porque o Free Fire explodiu pra caramba. É o jogo número um do Brasil, talvez número um do mundo, tá ligado? Tipo, realmente, de... De pessoas jogando. Aham, não tem dúvida. E, mais uma vez, o melhor, ele é subjetivo. Com certeza. Sim, sim. É uma questão mesmo de... Não, pra mim, o melhor jogo, um monte de gente discorda. Eu gosto pra caralho de Dota. Fudeu, entendeu? Mas Dota é animal. Não tá, mas... É sensacional. Mas conversa com o cara que joga LOL. Ele vai falar que Dota é uma merda. Tudo bem. E aquela parada, tipo assim, pô, sinceramente, é... Mentira, eles admitem que o Dota é o pai deles, né? Não, tudo bem, mas, sinceramente, fala quem do Brasil real consegue jogar um Dota. Não, você tem razão. Ninguém joga Dota, só peruano. Só peruano. Só peruano. Você vai jogar, você joga peruano. Você vai parranqueado, você tem peruano. Sim. Mas eu concordo demais contigo. Eu acho que o... Que todo o fenômeno do Free Fire, ele é muito importante, especialmente no Brasil e em países que não tem toda essa... Índia, Indonésia, Tailândia, México. É, então... Exatamente onde você vê esse parâmetro social parecido com o Brasil. Sim, 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 sim. Eu acho isso foda.